Olá meninas, olá meninos, finalmente ela chegou, a minha caixinha de fósforo, olha só, campanha 02. E aqui várias informações, ó, que eu não atingi minha meta, nem vou, claro, 305 reais, toda a campanha. Não estou, assim, também muito interessada, porque eu tenho minha pronta entrega. Então, aqui, eles estão falando que você tem três oportunidades de conseguir bater pontos no meu mundo a vão, tá? A primeira delas é que todos os produtos valem pontos e você ainda turbina 20 vezes seus pontos comprando algum produto de mulher e poesia, tá? Algum perfume, mas tem que atingir a meta. A segunda é indicar, ganha 2.500 pontos e mandando pedido em campanha 3, concorre a 800 mil exclusivos em pontos. E está dizendo aqui que não vale, aqui, ó, para acumular pontos, saudão de ofertas, itens de internet e itens grátis, tá? Precisa ser enviado, tudo conforme, pago conforme a regra. E a regra vocês conseguem acessar através do, lá no site, no cadastro, tá? Olhei aqui, veio tudo certinho, pelo menos no papel. A caixinha, olha, gente, um palminho, assim, bem pequenininha mesmo. Entregaram agora, 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 tá? Sete horas da manhã, eles estavam aqui chamando. E eu, eu incomodando a minha executiva lá ontem. Cadê minha caixa? Porque eles iam entregar na terça, né? E na terça o carro quebrou. Mas, quarta, o dia todo, também me entregaram. A gente precisa sair, fazer outras coisas e ficar preso, esperando a caixinha dar, vão chegar. Porque eu não gosto de deixar para ninguém receber para mim. Vou colocar um plástico bolho aqui. Um paninho de copa. E só de olhar, eu já não gostei. Parece que é aquele mesmo material de um que a gente comprou por R$1,99. Esse aqui, acho que eu paguei R$3,49. Mas eu achei ele, assim, com um aspecto, assim, aqui, para mim. No vídeo, até que está saindo bonitinho. Para mim, parece um paninho de limpar poeira. Ai, gente. Verdade seja dita, né? É a minha verdade. Não gostei. Achei que ele fosse mais bonitinho, mais clarinho, uma cara de encardido. As lixas de pé, tá, gente? Elas são bem grandes, ó. Tá? Enche uma mão assim, ó. Quase um pau. São duas lixas de pé. É pedido de cliente. Isso aqui também é pedido de cliente. Aqui tudo é de cliente, praticamente. Aqui um óleo. Restauração intensa. Esse batom que eu não lembro. É feito gloss nude do poder. Eu não lembro de ter pedido esse batom, não. É brinde para mim? Não é possível. Não é, não. Esse aqui é de cliente. Eu vou olhar na notinha. Esse batom. Eu não lembro desse batom, gente. Será que eu errei código de alguma coisa? Isso aqui é o kit que eu falei para vocês que estavam lá com o precinho bom, tá? Quem viu o vídeo do carrinho de compras aí sabe. A embalagem vem assim, toda lascada. Mas, fazer o quê, né? Aqui são as revistas. Eu achei que aquele lápis ali... Isso aqui, gente, é o Brow Tattoo, tá? Eu esqueci de falar. É o de sobrancelha, aquele que simula a micropigmentação. Isso é na cor castanha. Claro, o cliente ama esse produtinho. Aqui são as revistas. Até a revista vem amassada dessa vez. Ah, vão comigo. É, estou entre as revendedoras mais presentes mesmo. Passo a pedir toda a campanha, mesmo que seja só alguma coisinha. Para não ficar sem pedido, eu passo. Deixa eu ver essa questão desse batom aqui. Que eu não estou lembrando desse batom, gente. Eu lembro do pano de copa. Bom, eu olhei aqui a notinha, gente. Eu não achei batom, não. Então, deduz... Ah, tá. Incentivos aqui, ó. Pop Love, Color Trend, eles me mandam um nude do poder. Gente, até que eu gostei, sinceramente, tá? Já tentei comprar esse Pop Love, esse nude do poder uma vez. Acabei vendendo. Até que eu gostei. Ah, incentivos que eu conquistei. Agora, eu queria saber por que eu conquistei esse incentivo. Será que é porque eu mandei pedido? Provavelmente, né? Então, gente, é esse a minha caixinha. Espero que vocês gostem. Beijinhos, tchau, tchau. Até o próximo. Tchau. Tchau.